A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos 20 a 21. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo porque diziam que ele estava fora de si. Irmãos e irmãs, se nós abrirmos o Evangelho de São Marcos, vamos encontrar algumas figuras ou grupos. As multidões, aquele povarel que ia atrás de Jesus, tanta gente que nem podiam comer, ouvimos agora. Tem um outro grupo que são os discípulos que emergem, saem da multidão, acolhendo a palavra de Jesus e querem ir atrás dele. Jesus voltou para casa com os discípulos, ouvimos agora. Tem um outro grupo que não é citado aqui, mas é o pessoal de Jerusalém. Evangelho de São Marcos, parece que tem alguma rixa com o povo que morava em Jerusalém, porque Jesus sempre encontrou ali provocações da parte de grupos e pessoas. Então, eram contrários a Jesus. E a parentela de Jesus também, ouvimos agora no Evangelho, eram pessoas contra. Hoje a gente vai dizer assim, ah, vai ter que internar, porque está doido. Queriam agarrar Jesus. E ele não está doido de jeito nenhum, ao contrário, ele tem esta grande força, porque é o Filho de Deus que vai por todas as partes. Como é a nossa atitude em relação ao Senhor? Como nós reagimos diante da palavra da igreja, da formação que ela nos oferece? Essas atitudes precisam ser questionadas, apresentadas com serenidade diante de todos nós. E precisamos tomar as nossas decisões para seguir a Jesus como discípulos. Não ficar na multidão, não ficar na turma do contra que mora em Jerusalém, nem dos parentes de nosso Senhor, mas entrar nesse grupo dos discípulos que o seguem com fidelidade. É palavra de vida eterna.